Oi gente, iniciando mais um vídeo para o canal, hoje é quarta-feira, mas aí está parecendo domingo, tá eu, meu digníssimo aqui do lado, dá oi amor, estamos indo no shopping passear, hoje é minha folga, e como passei muito tempo em casa, né, tô indo lá dar um passeio, ali tá o Rian, dá oi Rian, Ana Carolina, para quem não sabe, ela é filha do meu esposo, depois eu vou apresentá-la para vocês, e ali está a Pietra, ele já morre de sono, né filha, aí a gente está indo no shopping da Parangaba, íamos em outro, mas meu marido resolveu ir em Parangaba mesmo, aí eu vou gravar um pouquinho desse passeio para vocês, mais, tá, olha o tempinho aqui em Fortaleza, como que tá, chuvoso, tempo fechado, pera aí agora, meu relógio, ó, 4 e 15 da tarde, mas tá parecendo que já é mais tarde, porque o tempo tá fechado, então, aí tá assim, um tempinho feio, muito bom, e é isso, vamos lá, né, passear um pouquinho, chegar lá eu gravo mais para vocês. E aí E aí E aí E aí As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you stick around Chegamos gente, agora vamos passear Arjão, o baby aqui vai pagar comida pra nós Né amor? Hum Gente, ó, aqui é uma Kombi Uma Kombi de ursos, ó Aí o Wesley pegou Mostra aí amor Ó o Wesley pegou um ursinho Só que ele é todo É engembrado, a cabeça engembrada Porque o bichinho ficou muito tempo Ajeita, né Ó é Pagou quanto amor? Dois Dá pra empanhar a primeira? Dois Tenta aí amor, vamos gravar, ver se você tirou Tira não Tira aquele jacaré ali, ó Né, você não sai não Jacaré ali é porque não vai, a garra não vai até lá Ó gente, o Wesley tirou de primeira E é uma Kombi aqui, ó Ó gente, tamo aqui Eu e a Ana aqui olhando as sandálias Ó Aninha, R$109 Também é papete, né? É papete R$109, ó Essa R$119 Ó R$139, mas essa é muito larga Essa aqui é bonita R$119 R$109 Esse aqui, né? R$109 Ó o tênis R$129, esse tênis R$139, esse aqui também é bonito R$139 Olha que lindo Tá com R$239 Os mais bonitos é mais caro Pois é Olha as sandalinhas Olha, assim eu gosto Saltinho baixinho, ó Ah, essa aqui eu gostei Tá linda, né? R$139 Deixa gravado aqui pra... Pra gente comprar depois Ai que linda E aqui, gente, ó Sapatinho pra trabalho, ó R$129 na Casa Fio Ó, R$99,90 R$199 R$199, esse aqui, ó Olha esse aqui como tá linda, ó R$199 O que eu comprei não tem aqui não, né, Ana? Na vitrine Não, R$199 Olha esse aqui, que lindo Ai que lindo R$159 Depois eu vou querer um desse pra sair, né? É Tá lindo R$159,00 esse aqui Mocacinho, né? Que chama Rasteirinha tá quanto? R$59,90 Gente, esse aqui, ó Pra trabalho R$100,00 Ele é na oferta aqui na Casa Fio, ó Eu ia comprar ele Só que no dia eu acabei levando outro Mas ele é muito bom Olha Ele é assim Tem algumas pessoas no meu trabalho que tem ele, ó Tá R$100,00 Na oferta Esse aqui dá moleca R$79,90 Então assim, tem muita coisa barata Coisas bonitas e baratas Da Casa Fio, aqui no Shopping da Parangá Vamos continuar aqui Gente, aqui é essa fã de criança, ó Deixa eu mostrar algumas peças Olha que look lindo Olha a Pietra Xochinho, ó R$39,90 Ah, a blusinha R$50,00 Esse pedacinho de pano Olha, amor R$50,00 Olha Agora é lindo, né? Olha, amor Como é lindo Entendeu? Aham Olha aqui o preço Mostra aqui quanto é Tá bom o preço, ó R$70,00 é o conjunto R$70,00, gente Esse conjunto aqui São lindos Olha esse aqui, Wesley Amor, olha esse R$100,00 Olha aí, gente Esse vestido Que lindo esse vestido, olha Aí, amor R$80,00 Que cheirou, deixa eu ver, Fita R$89,00 R$89,00 esse vestido, Pietro O que é que tu acha? Eu quero gostar Tu quer? Olha esse Mostra teu pai Não combina Não combina, ela disse Não combina Fica lindo Põe ali, amor Aqui, ó R$30,00 As blusinhas Olha Olha esse Como é lindo R$30,00, gente A blusinha Mãe Tá barato Cadê, filha? Olha o estilo Que ela gosta Amarrado Combina, filha? Tá quanto? Tu olhou o preço? Não tem preço Não tem E agora? Não dá pra levar Olha, amor É o conjunto Deixa eu ver R$60,00, ó Short saia Com a blusinha amarrada E esse aqui, ó Como é lindo R$79,90 Tá bonito esse aqui, ó Aí, né? Ali, ó Essa aí, filha É pra quem mora em São Paulo Ai, gente, ó Meu penteado A trancinha Aí, a Ana Combinou Cadê, Pedro? Combina mais com criança pequena Cadê, filha? Deixa eu ver Soca Gostou? Vou fazer um pra você Olha as mochilas, gente Que linda Ó, filha Como é linda, né? Olha essa bolsinha, filha Pede o teu pai pra comprar Mostra o teu pai Ô, pai Bota aí Bota aí, bota aí Bota aí, bota no... É mochila? É Não, é bolsinha Cadê a boca? Bota aí Quebrou Apanha aqui, amor Deixaram aí, ó Amorra o cordão Pronto, combinou com a bolsa Não, não, não Esse daqui Vai Vai Deixa eu tirar a foto Aí fica de lembrança Se nós tirar a foto Depois eu rebuscar Vai, olha pra mãe Olha pra mim Cadê o sorriso? Pronto Aí agora devolve E aí Você ficou E aí Essa cortina, amor 129 Vai apagar? Eu, ué Faz o Pix A aninha ali Vamos olhar Se compensa Pizza ou sanduíche Olha aí, ó É um sinal Tirei de Burger King Não fala, é Pra se dar o negócio Papieta Dá pra comer Não, mas tem o Lima Quatro xílios ali, ó Quatro xílios ali A pizza, ó 52 Eu nunca comei a pizza deles Dizem que é boa Agora estamos aqui, gente, ó Vamos procurar pra comer Vem que lanche, amor Ai, ainda tem um Ai, que lindo que tem Tá sério E aí, amor Gente, ó O que é que nós decidimos, amor Sobrar comida? Fala aí Fala aí, pessoal O que é que nós decidimos Sobrar comida? Vamos pra casa Não, vamos comer fora É Porque aqui, gente Não é cara a pizza Mas O refrigerante Só vende latinha Ai vai sair muito caro Ai a gente De uma pizzaria A gente compra Tipo duas pizzas E Come melhor Né E O refrigerante É dois litros E aqui é só latinha Então vai sair muito caro Ai Tô essa Pietra aqui, ó Na sala de jogos Como vocês já sabem Só pra interter Ela acha que tá brincando Na verdade ela tá brincando Só que A gente não paga Que legal, né filha Ixi Tá falando Gente, ó Já tá indo embora Do shopping Minha, Pietra Oeste E o Rihanna Estamos indo agora A procura de uma pizzaria Pra comer Porque aqui não deu certo E a iluminação aqui fora É péssima E tá chovendo E tá chovendo, né Pietra? Tá Então vamos lá Agora é a saga da pizzaria Entra Põe o cinto, viu? O que foi que te mordeu, mulher? Olha aí minha carteira, Caim Agora vamos pra saga da pizzaria Tem até um suporte aqui pra gravar Olha, amor E aí já sabe pra onde vai nos levar? Pagante Pagante nada Olha se tem pizza Gente, ó Chegamos aqui Olha logo, Wesley Vamos comer aqui nesse local A gente já comeu uma vez aqui Viemos comer aqui, ó Nesse local Já comemos uma vez aqui Só que foi o que? Almoço, sanduíche, hein? Foi Lá vamos agora comer pizza Agora vamos provar a pizza Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá o Instagram 35 com um litro de refrigerante Tem que os preços, ó Ó as pizzas 30 reais, tá dizendo aqui, ó 35 Esse aí não tem refrigerante Ah Mas enfim, esses são os valores, ó 30 35 Portuguesa Tem vários preços Pastel tamanho G 25 centímetro, ó 7 reais e 9 O que é isso? Shopping com o banheiro Uma latinha De 250 ml 7 e 25 Olha, o legal daqui, gente Que funciona de 18 A 1 hora da manhã De domingo a quinta Sexta e sábado, ó De 18 às 2 da manhã Então, pra você que gosta de farra Em Fortaleza É Acabou a farra, vem pra cá, ó Tá vendo? Tá aqui o endereço Ó Próximo à farangaba Ó, gente Chegou a pizza Essa aqui é de É a mista Olha como é linda Calabresa, ó Eu quero aquela Agora vamos comer Gente, ó Já cheguei a minha casa São 7 e pouca da noite Reanfaixa aí pra mostrar O gaiato Do teu pai ali, ó Agora vamos jogar de Baralho Hoje eu não vou participar Tá comer o salgadinho Cedo Tá fora Não A Aninha comeu também Mas o Rian Não, mas a Aninha É café com leite A Aninha E o Rian também Tá fora Aí só a Aninha Que vai poder comer Estilito Quem é que tá ganhando aí Nesse jogo Quem é que tá perdendo É tu, Ana Como assim, Ana? Da outra vez Nós demos a pisa No teu pai Tá fochou a carta Que eu vi aqui Ó, gente O jogo do Rian Não quis O botão dentro Do baralho Ó, esse ali É o jogo do Rian Se alguém quiser Ver o vídeo Eu vendo Enfim Que foi, mulher Que te mordeu Que foi que te mordeu, mulher A noite vai finalizar Se ele jogando Eu aqui deitado Já comi um chilito E a partir de amanhã Dieta restrita E é só E é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa like Não pode Se inscreve no canal Compartilha E segue lá no Instagram Vou deixar pra você Aqui embaixo, tá? Então é isso Tchau, tchau E até o próximo vídeo